Já ouviu falar em quatro Brasis? Também conhecida como região concentrada, divide o Brasil em quatro regiões, baseadas nos critérios técnico-científico e de infraestrutura. Essa região foi uma crítica relacionada à desigualdade entre as regiões do Brasil. A região concentrada recebeu esse nome porque é onde concentram as atividades industriais, tecnológicas e educacionais do país, fazendo dela a região que comanda a economia do país. Gostaram da aula? Então deixa o like e inscreva-se no canal.